Pois é galera, recentemente a NVIDIA anunciou a sua nova RTX 3050 Uma placa de vídeo que tem a pretensão de ser o novo custo-benefício do mercado Lembrando que é uma placa RTX que já vem com todas aquelas especificações como DLSS, Raytracing e tudo mais Só que dessa vez um produto bem mais barato do que o convencional Geralmente RTX é produto caro Por exemplo, um RTX 2060 hoje a gente não compra por menos de 3.200, 3.500 reais Já a 3050, ela foi anunciada por 250 dólares O que na conversão direta deve dar, eu não sei quanto dá, deixa eu ver 250 dólares dá 1.371 reais, o que é um preço muito top Mas é claro que esse aqui é apenas um preço de conversão Então ainda vai ter uma série de impostos, não sei o que, não sei o que, não sei o que Então, na minha visão, essa placa deve chegar por uns 2.500 reais O que ainda pode ser bem interessante a depender do desempenho que ela entrega Falando em desempenho, finalmente saiu alguns benchmarks vazados, teoricamente A gente já pode ter uma ideia do que ela vai entregar de desempenho Também tem até outros vazamentos aí, até de preço e etc Então a gente vai dar uma olhada nisso no vídeo de hoje, beleza? Bom, estamos aqui no site da NVIDIA, pessoal A gente já tem aqui várias especificações da placa, várias informações De benchmark mesmo que a própria NVIDIA mostra aqui A gente tem apenas o benchmark contra as suas antecessores da série 50 Que seria a GTX 1650 e GTX 1050 Ela é bem superior, como vocês podem ver aqui no próprio benchmark Contra aqui, ó, tipo, tem um desempenho bem, 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 bem superior No Minecraft também, no Borderlands 3 Só que esses jogos aqui não são referência de teste pra gente que vai jogar, né? Referência de teste é o quê? É um Border Fall da vida, é um Warzone e por aí vai A NVIDIA devia colocar esses jogos, né? Que é os jogos que a galera quer jogar Então, ó, ela é uma placa que já vai vir com Ray Tracing, né? Também vai vir com DLSS e todas as tecnologias aí que as RTX têm O que vai ser bem legal pra um produto, querendo ou não, barato Eu sei que não é barato, velho Mas produtos com essas coisas, né? Ray Tracing, DLSS, papapá, papapá Velho, é 4 pau, 4 mil conto E essa aí vai vir, sei lá, por metade disso Nas especificações, a única coisa que a gente tem É que ela já vem com memória GDDR6 A gente tem 8 GB de memória, né? De VRAM Um Boost Clock de 1078 MHz E a gente tem 2560 CUDA cores O que é um número bem expressivo Aí, galera, total do memória, 8 GB Aí você já pensa assim Ih, rapaz, essa placa aí vai dar bom na mineração O gamer fica triste nesse momento O gamer dá uma dozinha no coração Só que saiu um vazamento aí, galera Que o gamer vai ficar feliz Essa placa não minera bem Aqui no site Videocards A gente já tem aqui um vazamento Sobre como que essa placa fica na mineração Resumindo Ela tá minerando a 12.5 MHz O que é uma taxa bem baixa pelo consumo E também pelo preço desse produto Tornando assim inviabilizado, né? A mineração com essa placa Então é uma coisa boa Porque não vai ser uma placa tão procurada No quesito de mineração Porque não vale a pena O rendimento não vale Já nos games Pode ser bem interessante Porque já é uma plaquinha, velho Com 8 GB de VRAM Que tem especificações interessantes E pode ter um desempenho legal Olha, a gente tem um benchmark vazado aqui, galera Da 3050 Com desempenho bem próximo A GTX 1660 Ti Que ela ficaria próxima aqui no 3DMark Na pontuação do 3DMark A 1660 Ti Olha, a 1660 Ti Pontua 16.774 pontos Enquanto que a 3050 Pontua 15.843 É um desempenho bem parelho Aí é que começa aquela coisa Ah Yuri, a 1660 Ti Ela é uma placa forte Mas não é tão forte assim Pois é, ela não é uma placa Que você vai conseguir rodar Tipo, qualquer jogo no Ultra E por aí vai A placa aqui, pessoal É um benchmark É no 3DMark Não é um teste em jogo Então, por essa placa aqui Não ter Ray Tracing Não ter DLSS e tal Eu acho que a 3050 Por ter todas essas coisas novas E também novas tecnologias E até 8GB de VRAM Ela pode ter um desempenho muito maior Ativando o RTX E por aí vai Então, no quesito de frame e tal A 3050 A minha visão Ela pode ser até melhor Do que a 1660 Ti Porém, a gente só vai saber disso Quando saírem os primeiros testes De fato Reviews dela na internet Hoje foi o dia de vazamento Que a 3050 Apareceu aí Numa loja no Peru Equivalente aí A um total De 2.470 reais Se a gente for converter aí O que seria um preço Bacana Se esse preço chegar no Brasil Eu acho que pode ser Um preço bem legal Porque, velho Vamos botar 2.500 conto A 1660 Ti, pessoal Como vocês viram Tá custando aí Na faixa dos 3.500 Mesma coisa Uma 2060 Em promoção Você vai comprar 3.500 3.600 é o preço dela Então, se essa placa Vindo aqui Na faixa de 2.500 Pode ser uma placa Realmente bem, bem, bem Interessante Pelo desempenho Que vai entregar Um desempenho parelho A 1660 Ti Ou até melhor Em jogos A gente ainda não sabe E por um preço Como esse aqui Aí sim Vai chamar muita atenção Vai ser uma parada legal Tá até aqui O anúncio De uma loja lá 566 Na moeda deles Que daria a conversão A isso aí De basicamente 2.470 reais Tá aí 8GB Modelos não Da Pallet Que inclusive Vai ter na Terabyte Shop Se você quer comprar A sua 3050 Cabulosíssima Compra no link do canal Na Terabyte Quando sair Que ainda não tem Essa placa pra venda E aqui, velho Tem outra notícia Da 3050 Que ela teria Maior estoque Do que a 3060 E 3060 Ti O que é muito bom Porque a gente sabe A escassez de chips Que a gente tá A escassez de placa de vídeo Por isso que os preços Também deram essa alta Então se ela vai ser Produzida em massa Se ela vai ter Mais quantidade de produção Também vai ter Mais placa no mercado E quanto mais placa Menor o preço Então é um ponto Muito positivo Em relação a RTX 3050 E assim a gente espera Que venha Por um preço baixo Eu sei que 2.500 reais Não é baixo Mas se vir por 2.500 Entregar um desempenho Parelho a uma 1660 Ti Só que com RTX Com essa questão Das coisas do RTX Retracing, DLSS NVENC e tal Pode ser uma parada Muito legal Que vai unir Toda a tecnologia Que a gente tem hoje No mercado E um produto Querendo ou não barato Hoje galera No meu notebook Que é o que eu tô gravando Aqui agora É esse garotão aqui Eu tenho a RTX 3050 nele Eu sei que a mobile Que é a de notebook É bem diferente Mas assim Eu comprei esse notebook Por um preço bem legal Ele já tem as coisas Que eu precisava Que é a questão Do broadcasting Que tem na RTX Eu quero ter o Ray Tracing Eu quero ter o DLSS E eu tenho tudo aqui No meu notebook Lembrando que eu paguei O preço basicamente Do que iria vir Num notebook Com a GTX 1650 Só que tendo tudo isso E ainda sendo superior A uma 1650 Então no notebook Eu já encontro O custo benefício bacana No desktop Eu espero encontrar A mesma coisa Mas você O que você me diz aí Você acha que a RTX 3050 Vai ser uma boa? Você acha que vai ser O custo benefício total Para o nosso mercado? Bom Eu tô esperando que seja E eu tô com fé Nisso aí Eu deixei um comentário Galera O que vocês acham Da RTX 3050 É isso aí Tamo junto Tchau Tchau